FAMÍLIA DO CÉU, QUINTA RODA VELHA MANO, DESENGATOU A CARRETA, OLHA ISSO Ainda bem que não foi nada, QUINTA RODA CAIXÃO, QUINTA RODA VELHA CARA, BELEZA? Que bosta, que merda, deixa eu travar ela aqui Ô rapaziada, que merda, a carreta caiu Ele tá vindo já, tá vindo já Ê, 112 velho pôde, aí A carreta já foi pro chão, família Aí família, hã? Ele tá ali já, ó Ô, soltão, viado O que tá vindo aí? Ainda bem que não pegou nada aqui, velho Ô, essa quinta roda tem que trocar, lembra? Aí deixou pra depois Olha, ainda bem que tá vazio, cara Ainda bem que tá vazio, cachorro Fala, fala aí A carne de cebola em cima Ah, soltou Não, não Rapaziada, a quinta roda não tava travando direito Tá, não fez nada, graças a Deus, ó Não fez nada, não Pegou só a chapa aqui, ó Pegou só a chapa aqui, ó Pegou aqui só também, mas aqui não é nada não Ê, agora nós troca ela Ó, agora nós vai ter que trocar aqui na roda Faz parte, mano Eu lembro uma vez que o rodotrem do pai desengatou a de trás, velho Fez a mesma coisa Cadê o muco? Será que nós não erguem ela aqui? Ó, Guilherme Nós não erguem ela aqui? Isso aqui tá roda velha aqui, bicho Soltou, mano Olha Olha aqui Tudo lascado, mano Que merda, mano Faz parte Depois da tira, mano Ó Acabou de lascar Quinta roda aí é o original ainda, mano Já tava na roda de ter trocado Faz parte, mano Tava indo levar as rodas lá pro Guilherme Acabou de gravar um vídeo Não é nada não Acontece Tá bom, mano É isso aí, eu filmo mesmo, mano Coisa boa, coisa ruim, infelizmente Ainda bem que não saltou as molas fora Olha aí, ó Agora ficou alto, hein Ih Olha que merda, velho Ei, quinta roda Obrigado, viu Mas já vai virar meme Será que não ergue? Eu já travei ela lá Deixa eu ver aqui, família Olha aí Ainda bem que o Socorro já tava aqui Ei Queimado, hein, velho Ai, já me levantou Mas vamos levantar ela Levanta ali, boa Ih Não, parece que foi combinado, rapaziada Não é possível Ah, vai sair mesmo pra todo lado, negro falando Mas... O que? Acontece, mano Felizmente acontece Aí A Rita Roda é velha, mano Ela deixou pra trocar e ela não tava trocada direito E a carreta foi tentada a desengatar esse dia E não tava saindo A hora que eu senti ela soltando ali eu freiei, mano Mas não deu tempo Se ela cai ali era melhor Foi pro chão, não tem problema não Mas já arruma O Guilherme sabe onde ele puxa ali Olha aí, ó Vou ter que puxar ele um pouquinho pra frente, pera aí Deixa eu puxar o cavalo ali, rapaziada Eu já soltei as mangueiras Ah, mano Infelizmente isso acontece, velho Não, não, não Mas arrume já era Eu sei que às vezes esse vídeo vai ter uns comentários negativos Que muita gente quer ver o teu fracasso, tá ligado? Mas por mim, mano Arrumando já era, não vai mudar em nada na minha vida Acidente acontece Aí, só levantar, que boa Eu já travei ela lá no... hein? Eu já travei ela lá aqui Já? Eu puxei a... a trava ali Pronto, resolvido Nós vamos lá engatar então Ah, não fez nada, graças a Deus Uh! Meu medo até entortado alguma coisa Feito alguma coisa Tá tudo certo, família Tô me engatar ali Puta, quinta roda E lembra que eu já vinha falando nos vídeos Tem que trocar, tem que trocar E nós Deixando pra depois E pá e coisa Que merda, mano Faz parte Pra quem tiver dando risada nessa situação Às vezes você ri do fracasso dos outros ou da... O problema dos outros é pecado, tá ligado? Mas deixa os faladores falar, família Vai tá bem Dá grande dinheiro Vem, se que tá o hotel lá tá... Tão estrabe lá Tão estrabe lá... Vem, Tão estrabe lá Vem, né? Vê se ela travou agora Agora... Agora ela vai conferir, né? Ei, meu Deus Pior que, mano, eu cheguei de viagem E eu não mexi no caminhão Então, do jeito que eu cheguei, já engatei e saí Não fez nada, família Não fez nada, 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 nada Não fez nada, nada, nada Ô, Gui, entortou só aqui, mas isso aqui é mole pra nós Ela não fez nada, não quebrou nada, ainda bem Ô, mas eu não tinha mexi dali Você lembra que ele tava lá no Luciano? Eu só botei lá embaixo, mano, tinha engatado Eu também não tinha engatado Você lembra que ele ficou lá e ficou lá buscar? Verdade, e ela já tá ruim pra engatar, pra desengatar Não, nós já vamos botar uma nova aí Ó no TBO, ela tá dura, família Fita roda velha, tá ligado? Tipo assim, quando ela engata, ela não solta Mas tem vezes que você acha que engatou e não engatou Já vou destravar ela aqui, ó Aí, ó Resolvido, caixão Tá, acontece Você faz parte E tá roda velha Tá bem que tá vazio Não e não entortou os pés Pegou só aqui, ó Mas depois a gente faz um pulimento e já era Boa Ali tá certinho Fechou Faz parte, família Infelizmente, mano Às vezes não tem o que fazer Essas coisas acontecem mesmo Tá travada? A chuva caiu na hora exata Olha como Deus é bom, cara A chuva caiu na hora exata Olha, tá começando a chover um monte Caramba, mano Olha como Deus é bom Aí, tudo certo, família Cinco minutinhos Tá resolvido Que bom, mano Então, essa quinta roda tá ruim, mano A única coisa que nós não trocamos nesse caminhão foi a quinta roda Já sujei tudo direto Foi a quinta roda E não fizemos o setor da barra de direção, tá ligado? As únicas coisas que não foi feita Uau, que susto Mas deu tudo certo Graças a Deus Olha os inscritos Acontece, mano Mas eu vou trocar, velho Na verdade, já era pra não ter trocado Ainda bem que assim Aconteceu nenhum acidente Não pegou em ninguém, né Nada demais Só Probleminha ali Já foi resolvido Ih, faz parte, mano Mais uma história pra agotar e dar risada Pra quem quer ver o fracasso Não adianta, tio As coisinhas mínimas aí acontecem Quem me deseja ver o mal Às vezes pediu pra acontecer isso Me deu mais um vídeo E é nóis Vamos ali fazer a entrega das rodas agora E ali só entortou o ferrinho Do estribo ali Do tirafina Aquilo ali é mole O Guilherme tem de quilo ali E eu cheguei de viagem agora E eu não tinha mexido no caminhão E eu deixei o caminhão engatado Então, meu É normal você montar no caminhão e sair, tá ligado? Vai dar nada, família Faz parte do show É a discórdia, não tem jeito Não que eu tenha derrubado a carreta só porque eu quis Eu não sou idiota, né, família? Não é assim, né, velho? Não acontece A do meu pai uma vez desengatou, velho Mas tava saindo da... Mas tinha descarregado o calcário Ó, velho, tava carregado o calcário Descarregou Saindo Desengatou, velho Às vezes, olha como é que Deus é bom, velho Tipo, tava vazio, tá ligado? Se tiver carregado É um problema que Deus me livre Aí deu tudo certo Vamos ali no mato dos pneus agora Entregar essas rodas ali Boa Iuhuuu 112, velho, pode Cada viagem eles trazem um negócio Ó, lembrando, mais uma coisa Mesmo nos seus dias bons Ou nos seus dias ruins Traga um sorriso no rosto Agradeça a Deus pelas coisas que tenham acontecido Às vezes foi um livramento Eu poderia vir na próxima rotatória Um carro, não parar e eu bater à frente do caminhão Poderia estar viajando e acontecer Então nem tudo você tem que levar pelo lado ruim Pelo lado negativo Tudo tem um lado positivo Ó, a carreta desengatou na porta da firma do Guilherme Aonde já tinha um guincho ali pra ajudar Né, então tudo é Deus, mano Tudo é Deus Tinha que acontecer ali e tal Meio que um sinal pra nós trocar de quinta roda Tá ligado? Eu acredito muito nisso em sinal E eu sei que você tá assistindo também Que acredita em Deus Né, eu sei que você também tem o mesmo pensamento que o meu Tá? Certeza que já rodou vídeo por aí De grupo de WhatsApp O negro já tá dando risada Porque às vezes a desgraça do próximo É a alegria de muitos Mas isso é pecado Tá ligado? Eu sei que muitos vezes deu risada Ah, que trouxa Ah, não é motorista Ah, blá 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 Isso acontece com qualquer um, meu amigo Isso acontece com qualquer um Faz parte Vem da roda velha Ou às vezes alguém sacaneou Foi ali no pátio, puxou o pino Como nós Como nós tinha já deixado tudo certo Mas Tá tudo certo Tá engatado Tá beleza Mais um aprendizado agora Né E tá bom Se alguém fez na maldade também De ter puxado a trava ali Que Deus abençoe muito a vida dele Por mim Deus tá me abençoando muito E eu sou muito grato a isso É nóis Vamos aqui fazer a entreguinha Mas já volto lá pra Rodoara Ai meu Deus Encontrei com o Gedão aqui Acabei de descarregar a minha roda ali Carreta caiu, cara No grupo tudo aí, rapaz Nem olhei grupo ainda Não, caiu aqui Entortou ali, ó Entortou só aqui, ó Entortou só aqui, ó Graças a Deus Que livramento de Deus, né A gente só tem que agradecer Porque Não É fácil agradecer Quando dá tudo certo, né Mas olha só Já pensou uma fatalidade dessa Tá carregado Carregada Cai andando Pegando um carro Que foi coisa boa Que não deu lá Isso aí o cara arruma Bem material Foi bem na rotatória do Guilherme Ali, ó Eu deixei o caminhão Fui embora Aí eu acho que eles fizeram Alguma manobra E daí ou alguém de sacanagem Puxou, tá ligado É, cara Tem que cuidar Isso aí O meu pai uma vez foi Descarregar na Seara Aqui De trem Sabe que o bitrem No tombador Quando é farelo Não descarrega Engatado Desengatado Aí desengatou Descarregou Deixou de trás Pegou da frente Foi lá Descarregar Carregou e postou Foi engatar Foi desengatar Pra desengatar Ele chegou aqui Faz 35 anos Tomado, né Chegou e fez isso aqui Pegou e puxou o papagaio Pumba Puxou o papagaio Aqui na cabeça A carreta tava um pouquinho A descer Mas tava com as mangueiras Engatadas Aí não freia a carreta Entendi Passou o ar E as todinhas A carreta freia Se não tirar Não freia Puxou A carreta desceu Desceu Imprensou ele Assim Pum no rosto Só por Deus Livramento de Deus Tem coisa que acontece Na nossa vida Que é livramento Não, e tem vários Carregos que você vê Que desengatam rodando Dole de nove eixo Quebra O que acontece O pino tem folga Também na quinta roda Às vezes ele cria folga No papagaio É o caso desse Abatendo pra caramba Então é o seguinte Bota tirar O fechamento Que a torcida da roda É da antiga Não, já vou trocar Já vou botar Já era pra ter trocado É, bota que fala Que essa tua tem a trava É a antiga É a antiga Bota ali Porque acontece Então assim Que sirva de lição E também pro pessoal Que vê o vídeo Tudo é um aprendizado Exatamente Porque assim ó É Mexeu, engatou, desengatou A carreta Segura no bigode Da carreta O prende da carreta O bigode Dá uma forçada E solta Porque o cara Acontece E outra O cara tá no poço Dormindo Chega um safado ali Pumba Puxa O cara sai De manhã Não vê Se ela tá carregada Nem arranca É Como tá vazia de leve Aí tem que bota Essa coisa boa Mas foi no trevo Do Guilherme No trevo Quer ver a foto Vou te mostrar a foto Aí tem aquela coisa Pra filmar Tem de monte Mas foi muito te ajudar Pra parar Quem que foi O caixão foi O Guilherme Que eu já liguei lá Na hora Vai dizer que não é Mais alta do Brasil Agora Mais alta que a Azul Ela tá com ciúme da Azul Tá com ciúme da Azul Bota a mola Entre nós agora O trampo do Alemão É bom Porque os fechos Não caiu Tá do mesmo jeito Sabe o que ele falou Pra mim O Alemão Bom dia Gedeão vou levantar Se tu ir no tombador Encavalar a mola Tu pode chacoalhar ela Assim como maniar um boi Que ela não vai cair Olha Alemão E vai Encavalar a mola Imagina Aí ó Negada tudo filmando Mas ajudar ninguém foi Não vai né Faz parte Não vai dar desgraça Mas quem pensa que é desgraça É um livramento Porque quem acredita em Deus Sabe que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que que amam Que amam na Deus Humanos 828 E eu fiz um vídeo Pronto Que vai bombar e eu vou ganhar dinheiro ainda Ai 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 E os caras tão bravos Você tem que conhecer o FH agora com o que é o resto Vai deixar eu dar um pouquinho Eu vou deixar O automático eu deixo O manual eu não deixo O manual você vai Vai Ai que nada de tudo que tem Pensa no 42 Cobão do Guilherme Poxa eu vi Trocou a turfinha Mas tem um Pode falar Já Já está lá também Ah não pode Pode Na bomba do Correio 3 É Já está falado Já está falado Já está falado A bomba está lá também Está lá no No pai né No pai No pai zanotto Ô Vou lá no Ziz Com o outro caminhão Eu estou aqui Eu vou liberar os meninos Vai lá depois Tá se eu conseguir Eu vou ficar aqui Eu estou esperando Por isso que eu estou baixando Não vai chegar lá Não vi Está lá no pai Beleza Isso aí rapaziada Acontece Tá ligado Eu gosto de trocar Isso aí com o Gedão Porque ele é um cara velho Também experiente Felizmente filho Essas coisas acontecem né Mas está tudo certo Vamos seguir Com as gravações Com os vídeos E é nóis Mano Juro Não foi por querer Aconteceu um acidente Uma fatalidade Aquela vez Do caminhão novo Quase aconteceu Porque aquele caminhão Tem um sensor lá Que trava aqui da roda Esse meu aqui não Já ninguém aqui da roda Já está velha Mas faz parte Mais uma coisa Para dar discórdia Acontece Tanta beleza E nós está rindo E não dá nada Papai do céu está abençoando E é nóis Fechou família Fecha isso daí mano Fica assim Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu é nóis Boa noite Oonde Fica Fecha 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 Não, não, não